Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Top Gameplay E hoje eu quero falar para vocês sobre a Mestra das Fitas Então galera, o que seria uma Mestra das Fitas? Existe uma coisa chamada Flash Card O que é um Flash Card? Para consoles de cartucho, tipo 64, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo DS, etc Existem cartuchos mestres Que são quase como um desbloqueio, mas são um pouco menos ruins do que um desbloqueio Em termos de uso do console Por quê? Eu vou pegar por exemplo aqui o Game Boy, que é menorzinho A gente consegue mostrar na mão para falar Quando eu coloco um desbloqueio no console Se não me engano o Game Boy não tem desbloqueio Mas a Nintendo consegue ver que esse software está alterado Consegue ver que existe um problema aqui Quando vier a atualização do software vai cagar tudo Tem vários problemas Quando eu uso uma Flash Card não Porque eu não me movo, não mexo nada no meu console O meu desbloqueio, por assim dizer Ele está na fita Então deixa eu mostrar para vocês Esse aqui é o Flash Card EverDrive 64 Esse é o EverDrive 64 Ele é um cartucho de 64 Que tem aqui do ladinho Um micro SD Aqui em cima ele tem um diferenciador Para a versão do console NTSC e PAL Então eu posso mexer aqui E aí como é que ele funciona? A própria fita O próprio chip aqui Ele vai funcionar da mesma maneira que o chip original Só que ele tem dentro dele Ali um leitorzinho de cartão de memória Aqui nesse cartão de memória A gente vai colocar ROMs do tipo Qualquer ROM de Nintendo 64 E nele Aí a fita vai fazer a leitura E vai passar para o videogame Então a fita atua como um intermediário da ROM de 64 Que está já no formato N64 ali Então é o formato original que a Nintendo utilizava Isso é muito legal, cara Porque o que acontece? Por exemplo, essa fita eu comprei Eu deixo depois o link para vocês na descrição De onde eu comprei Porque o pessoal foi bem atencioso Veio bem legal A gente até teve alguns, muitos, vários Mais do que o normal, inclusive Problemas com o correio Mas isso é o normal dos correios, né? Mas não é culpa do vendedor? É Problema com o correio é o normal do correio Se tu não tiver problema com o correio Tu está fora do normal Que foi o caso desse controle É, desse controle aqui Que veio ultra rápido da China Em 15 dias da China Isso aqui levou Um mês Um mês para vir ali de Curitiba Então É um negócio fantástico, né? É que nem, por exemplo, no meu trabalho Eu estou recebendo agora uma caixa Que está vindo dos Estados Unidos Ela foi despachada quinta-feira Sabe quando é que ela chega aqui em casa? Na próxima quinta FedEx, mano Tudo bem que a gente reclama full, pessoal Dos entregadores do FedEx, né? Mas vamos lá Vamos botar aqui A fitinha Lembrando que a minha tela aqui Ela apresenta um gráfico Que não é o gráfico top Porque eu uso o AV Que é o original do 64 Ligado numa TV Que não era tanto para usar um AV De um dispositivo tão antigo O ideal é que tu use aí Um comunicador no meio do caminho Para transformar a V em HDMI E aí tu vai ter uma qualidade melhor Mas olha só, por exemplo, aqui Aqui eu tenho até alguns jogos de NES Mas eu tenho aqui GoldenEye, Snowboarding, Bugs Life AeroFighter AeroGaudia Aiding Chronicles All-Star Tannis Armories Armyman Automobile Bunch of the Zoy Cara, tem Pelo que o vendedor me prometeu E pelo que eu contei aqui Tem todos os jogos De 64 Que foram lançados nos Estados Unidos Tem até uma curiosidade Que tem alguns deles que aparecem mais de uma vez Com nomes diferentes Eu contei que são 4 deles Que aparecem tipo duas vezes Com dois nomes diferentes O resto é tudo uma vez O jogo só Muito legal E aí tem o Star Fox Que agora não lembro qual é o outro nome Que ele aparece aqui Mas é um Eu fiquei me perguntando Que jogo, que raio de jogo é esse E eu entrei e era Star Fox Aqui Didi Kong Disney Tarzan Disney Donald Duck Fórmula 1 Cara, tem uma porrada Sem fim de jogos aqui Deixa eu ver Aqui, ó Ah, tem alguns que não dá pra jogar Porque precisa do Do Rumble Pack Mas aí não é uma questão da fita Sim, sim Tu tem que ter o Rumble Pack Pra colocar no Aqui E eu aqui É não, só avisando Caso alguém pegue Vão ter alguns que Infelizmente Ah, eu vou pegar aqui por exemplo O Pokémon Stadium Start pra entrar Ele dá um loading aqui O loading Nenhuma TV De tubo Fica melhor Se tu tiver Obviamente uma TV Com um adaptador No meio do caminho também Fica mais interessante Mas já deu aqui O pica no fundo Tá rolando, ó Tá aí o jogo Ó, press start Ah, e no geral Até que tá bem bom Ahm Batei a palavra agora Não tá tão ruim A resolução Resolução As cores Que é o que fica Mais complicado Na verdade As cores, cara E o quebrado Do gráfico móvel Quando é uma foto Que nem tá aqui Por exemplo Ele não caga tanto Por exemplo Se o texto é um recurso gráfico Às vezes Foi inserido como recurso gráfico Nossa, fica terrível Então Eu vou te dizer Que até Dentro do cartucho Puxando pra cá Às vezes eu tenho Um recurso gráfico Melhor do que se eu tivesse Com a fita do Super Nintendo Aliás, com a fita do 64 Então eu vou botar aqui Algum recurso aqui A gente já consegue ver Que o recurso já tá um pouco Bem pior aqui Dá pra ver umas linhas Mas eu quero mostrar pra vocês Como fica Sem a fita Eu vou pegar aqui Uma fita De 64 mesmo Não tem o Pokémon ali? Não, eu devo ver já Eu tava com o Pokémon do Dozo Deixa eu fazer o teste Mas olha só Os rompidos Aí eu tenho uma Muito mais Quadriculados Muito mais quebras De pixel no canto Não sei se dá pra ver Tão bem na gravação Mas Então eu deixo vocês aqui Com o Mário torto Então galera Esse aqui é uma super dica Porque tem todos os jogos Aqui dentro Então Se tu não é um colecionador De fato Tu quer ter Todos os jogos pra jogar Tu quer ter esses consoles Retros pra jogar Que é que nem eu No meu caso Eu não quero ter Fita de todos eles Eu quero ter por exemplo O Mário O Star Fox O Pokémon E o Zelda E o Mega Man 64 O Mega Man 64 É super importante E deu Pra mim acabou Mas os outros jogos São muito legais De ter Então tipo Tá tudo aqui A gente não fica limitado É Fora part games Tá aqui Um 007 Golden Eye Todas essas coisas Estão aqui Então Eu posso abrir Qualquer jogo Aqui Inclusive Por exemplo Se tu tem aqueles jogos Teus de coleção Que tu não quer Tá tirando da caixa E coisa e tal E tudo mais Pega um desses Joga nesse aqui E tem a tua coleção De fitas ali Eu acho muito mais Prático desse jeito Até pra quem tem De fitas originais Caras E tudo mais Então pessoal Deixo vocês aqui Comigo e com o Mário Até a próxima Fui Não esquece de Curte esse vídeo Compartilha com os amigos Comentário Deixa comentários aqui Que aumenta aqui O que tu achou Se tu acha que não Que eu É um Everdrive É uma Eu falei no nome Um flashcard Não vale a pena Tu acha que é ruim Um flashcard Se tu prefiro Desbloqueio tradicional Eu particularmente Prefiro flashcard Porque tu não Precisa desbloquear O teu console A chance de dar Problema no console É infinitamente menor É muito Infinitamente menor Tem flashcards Pra Super Nintendo Tem flashcard Pra Game Boy Tem flashcard Pra Nintendo 3DS Eu não sei Se existe flashcard Pra Nintendo Switch Ou pra Nintendo Blá 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 Nintendo Switch Eu acredito que não Mas Provavelmente Quando ele for Substituído pelo próximo Vão inventar Normalmente é assim Que as coisas funcionam Desbloqueio que funciona E não dá merda No teu console É a mesma coisa É quando ele sair da linha E for pro próximo Aí é seguro Talvez tu desbloquear Não 100% seguro Nunca vai ser 100% seguro Mas É um pouquinho mais Em conta Então pessoal Até a próxima Fui